O estúdio mais incrível pra você fazer sua tatuagem é Tattoo You. Pra você ter uma ideia, tem gente que vem de longe fazer a tatuagem aqui. Os melhores tatuadores você encontra na Tattoo You, né, Pauli? É isso mesmo. Aqui no Tattoo You temos tatuadores qualificados pra fazer o seu projeto, uma arte exclusiva, com toda a dedicação que você tem que ter aqui. É isso mesmo. Seja qual for o seu sonho, o desenho que você quer, o estilo que você queira, os melhores artistas que você tem aqui, além de tatuagem, tem piercing também. Você pode colocar o piercing, comprar, tem vários tipos de joias aqui pra você também. E são vários endereços. Agora, falou que viu na TV Gazeta? Tem promoção especial, Pauli. Tem promoção. Quem viu aí na Gazeta pode parcelar qualquer valor até em 10 vezes sem juros. E até 10 vezes sem juros pra você realizar o seu sonho e fazer sua tatuagem no melhor estúdio do Brasil, que é Tattoo You. São vários endereços, tem na Vila Olímpia, Itaimbebi, Shopping Vila Lobos e aqui onde nós estamos gravando, no Anália Franco. Shopping Anália Franco, você não pode perder. Siga nas redes sociais, arroba Tattoo You Brasil.